Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho aí, galerinha Hoje eu vou tá ensinando vocês a pegar a medalha aqui, beleza, da Hello Kitty aqui A Bad, que é Bad né galera, medalhinha aqui ó, no jogo aqui é Hello Kitty, beleza? Galera, se vocês quiserem tá entrando aqui ó, no meu grupo do Zap, é canal galera É canal de notificação lá, vou tá deixando na descrição do vídeo lá, notificar na hora, beleza? Ó, nós vamos entrar aqui no jogo e eu vou tá explicando o que tem que fazer Galera, é bem facinho, eu acabei pegando aqui Eu ia fazer o vídeo, só que eu deixei aqui, na hora que eu fui abrir aqui o link Falei, vou pegar os links aqui pra trás, acabei ganhando automático, por quê? É fácil, é só tá atendendo os clientes aqui ó, beleza? Se você já tem igual o meu automático, aqui você vai ganhar aqui menos de 3 minutos Você vai ganhar aqui, eu deixei aqui, acabei ganhando, deu tempo, ganhei muito rápido aqui É só atender sem clientes, se você começou a jogar agora, você vai ter que tá servindo você mesmo Aqui, indo na mesa aqui ó, atender o cliente aqui, beleza? Beleza? Atende o cliente, aí ele vai vir na mesa, ele vai pedir um pedido Você vai vir aqui, fazer um pedido e levar pra ele Se você já jogou um pouco esse jogo, já era galera É só ficar aqui uns 3, 4 minutinhos que você vai tá ganhando a medalha Aí você já pode sair, que vai tá contabilizando É bem facinho de tá pegando essa medalhinha aí Beleza galera? Então é isso, pode ver aqui que eu já ganhei Foi bem rápido aqui, eu deixei aqui pra fazer o vídeo E acabou pipocando a medalha Não deu tempo de mostrar pra vocês Mas vocês entenderam aqui ó, tá vendo? 100 Então você tem que tá atendendo 100 clientes aqui Beleza? Tá escrito aqui ó Pra tá conseguindo, bem facinho mesmo, galera, ganhar essa medalhinha aí Valeu galera, daqui a pouco tem mais vídeo aí Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adioso e tchau! Fui, adioso e tchau!